O assunto agora é o dia de finados em Governador Valadares As famílias homenagearam amigos e parentes que já partiram visitando os cemitérios Nos quatro cemitérios da cidade, programações foram realizadas ao longo do dia O tempo chuvoso não impediu centenas de familiares de visitarem os túmulos dos entes queridos No cemitério localizado no bairro Santa Rita, a manhã foi bem movimentada Maria da Penha veio visitar o túmulo do pai e da irmã Para a artesã, o dia dos finados é uma oportunidade de demonstrar apreço e consideração por quem já se foi A gente tem que fazer um esforço para estar vindo e fazendo essa visita Porque a gente precisa dos entes queridos, fazer uma oração Que a gente possa fortalecer sempre as nossas orações para os nossos irmãos Enquanto uns fazem orações, outros aos pés da cruz acendem velas Adão conta que o objetivo é só um, levar luz e paz a quem já se foi Eu fiz uma oração e senti a vela para essa pessoa que está precisando de luz Tem muitas pessoas que morrem no acidente, outros morrem de todo tipo de morte E realmente não tem tempo de arrepender os pecados E aí a gente vem aqui acendendo uma vela para o divino Espírito Santo Iluminar a alma desse pobre coitado que já foi No dia dos finados, além das velas, é muito comum encontrar pessoas levando flores às sepulturas Ótima notícia para a Marlene, que trabalha com a venda de flores Ela está bem otimista Acredita que a procura pelo produto deve aumentar em torno de 60% A gente monta durante um período e já traz para cá montado Chega aqui de manhã, monta a banca e vamos trabalhar E como é que está a expectativa para as vendas? Expectativas são boas, nós esperamos em torno de 60% a 70% Na melhoria do ano passado para cá Está otimista então? Com certeza Neste cemitério, no centro da cidade, a manhã é bem movimentada Estima-se que ao longo do dia passem por aqui em torno de 15 mil pessoas O local preparou uma programação especial para homenagear os entes queridos Missas, cultos, a gente também tem os voluntários das igrejas, tanto católicas quanto das igrejas evangélicas Que estão ali dando uma oração, uma água, promovendo a ferição de depressão Então a gente tem toda essa movimentação dentro das dependências dos cemitérios Para acolhimento das famílias, dos visitantes que aqui passam Então a gente tem entre os cultos e as missas, a gente também tem aquela palavra amiga Aquela palavra de sentimento dos voluntários que estão trabalhando Jaqueline vai visitar o túmulo do avô Alguém que para ela foi muito importante Dedicar um pouco do carinho e amor que recebeu enquanto ele ainda era vivo Esse é um momento muito importante para a gente estar visitando o meu avô Que se foi, a gente não esperava, foi bem repentino mesmo Graças a Deus deu um tempo antes de a gente despedir, graças a Deus Mas é um momento muito importante porque muita gente que é de fora não tem oportunidade de estar vindo E a gente que está aqui é um momento que está celebrando na verdade Porque tem uma vida depois da morte, a gente não é em vão, é uma vida depois da morte E o meu avô é uma pessoa muito importante, até hoje eu perdi só o meu avô mesmo Que é o pai da minha mãe E para mim é um momento muito emocionante de estar aqui